Fala aí galera que é o Tiz, tô aqui no comecinho do vídeo pra falar pra vocês que esse vídeo de viagem foi gravado há um mês e pouco atrás, tá? Não é de agora, porém eu tava com um problema de passar ele pro computador e só agora eu consegui, tá? Bom, eu fui no Beto Carreiro, eu consegui gravar um pouco de como foi lá, tá? E no começo do vídeo eu falei sobre diário de viagem, porém só deu pra gravar esse pouquinho, então vai ser só um vídeo só. Então eu espero que vocês entendam, se gostarem deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito. Se você tiver a oportunidade de ir pro Beto Carreiro, cara, vai, é muito massa, é muito foda, velho, é um dia foda, só isso que eu tenho pra falar. Curtiu o vídeo. Boa tarde galera, aqui é o Tiz, trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui trazendo um diário de viagem. Eu vou tentar gravar o máximo aqui pra vocês pra dar uns dois ou três vídeos diários, mas se der um só também, né, vai assim mesmo. Bom, é o seguinte, eu tô aqui em Balneário Camboriú, eu vou ficar aqui três ou quatro dias se eu não me engano, então eu vou tentar gravar o máximo pra vocês. Hoje que é o primeiro dia, a gente só vai ficar lá na praia, então não tem muita coisa pra mim gravar, mas amanhã cedinho a gente vai tá indo pro Beto Carreiro, então eu vou tentar gravar um monte lá pra vocês. Eu fiz um vídeo desse aqui ano passado, né, mas eu acho que tá escuro, deixa eu ficar assim. Eu fiz um vídeo desse aqui de diário de viagem também ano passado, porém eu não sabia muito bem gravar, então eu acho que ficou um pouco porcaria aí, então eu deixei privado no canal e eu espero que esse daqui fique bom, beleza? Então eu vou deixar aqui no comecinho, se você curtir, deixa o like aí, se inscreve também no canal caso você não seja inscrito e bora lá pro diário de viagem, molecada. Só vamo, fi! Quando a noite está terminada, minha vida está terminada Quando a noite está terminada, minha vida está terminada Cause I start thinking again About our time together A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Aplausos Aplausos Tchau, tchau. 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 Tchau.